A gente é acostumado com essa rotina de produtora, sempre ali, estúdio, e isso agora fazer o filme, uma rotina muito diferente do que eu estou acostumado. Ah, eu estou saindo com muita experiência, a gente está aprendendo muito, até pelo fato de, como a gente é uma equipe reduzida, todo mundo faz tudo. Então, eu faço câmera, faço áudio também, a gente vai revisando. É muito bacana.